Festa da Xuxa Lá o cozinho Não briga com gatinho O tem que contar de um até três As brincadeiras começam de uma vez E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Tem pinguim tomando sal lá O papagaio fala com seu pé de calma Escovido fica calado Pra ver qual é Enquanto a praga pede o pé E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E os baixinhos vão chegando numa nave espacial Vem até um escoteiro vestido de general Por mim, nem dançam, um rock gravado com seu pé de calma Enquanto a xirra namorava o esqueleto no jardim Enquanto o dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Lá o pãozinho Lá o pãozinho Lá o pãozinho Não briga com gatinho Miau Lá o pãozinho Lá o pãozinho Não briga com gatinho Miau O tem que contar de um até três As brincadeiras começam de uma vez E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Tem pinguim, tomando sauna O papagaio, balado, sofrer de calma O escurridor fica calado Pra ver qual é Enquanto a praga pega o pé E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E os pachinhos vão chegando numa lava espacial Tem até um escoteiro vestido de general O menino dança um rock gravado por São João Enquanto a Xirra namorava um esqueleto no jardim E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da chucha Que todos dão, não pegam, esticam e puxam Que viva a festa da chucha Que todos dão, não pegam, esticam e puxam